Profissionalismo, gente. Profissionalismo, ele é muito importante em todos os, em todas as esferas. E quando a gente fala ser profissional, muitas vezes a pessoa pensa, ah, é aquela pessoa que tem um monte de certificações, que tem uma experiência de muito tempo, e não. Profissionalismo não está ligado à experiência de muito tempo ou uma série de certificações, tá? Tá? Profissionalismo, gente, está ligado a como você se comporta para o seu atendimento, para a venda do seu serviço, para o contato com o seu cliente, para todo esse percurso que você vai fazer, do início ao final, né? Porque não adianta você ter um super profissionalismo ali naquele primeiro contato com o cliente, mas você não ter um super profissionalismo durante o atendimento, ou não ter um super profissionalismo no final do atendimento. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí